Bom dia aí a todas e a todos. Obrigado, senhor. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente ia fazer ali embaixo, nesse momento, mas eu achei que era importante as pessoas conhecerem o sistema. Sem dúvida nenhuma é o mais moderno desse país. E o que vocês estão vendo aqui, nenhum município no estado do Rio tem essa integração da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, trabalhando integralmente. Esse processo aqui reduziu em muitos, comparando 2009, quando nós não tínhamos CIOF e 2011, diminuiu o índice de criminalidade no nosso município. Assustadoramente. Nada, né, ou 99% foi uma diminuição de mais de 50%. Fundamental, os senhores que têm 56 atendentes, treinados para colher a informação e repassar a comunidade, falam por isso. Garanto, todas as denúncias serão investigadas. Alguns vão recrutar de imediato, outros vão demorar um pouco mais de tempo. E a forma mais importante é que a terra invisível deixará claro que o povo de Volta a Redonda atingiu um grão tão alto de apagrecimento que não aceita mais a importância. Nós temos plena confiança e compreensão de Deus. A terra invisível que é lançada hoje é, sim, o vírus indignante daquelas pessoas que dizem não às drogas, não à violência, não à fraude e não a todas as espécies de vírus. Fundamental, sabemos também que vivemos num país que necessita de heróis. Os heróis não são tão valiosos assim. Por quê? Para ser um herói, às vezes, faça apenas um núcleo. Mas, para ser uma pessoa de bem, ele só sabe uma vida que é.